Olá, como guardar seu cabelo de alongamento? Você sabe? Eu sou Luz Maria e trabalho com cabelo de alongamento já há uns 10 anos. Atualmente a nossa loja fica na Obergrundstrasse 72 em Luzerna e ela ficará aberta até o próximo mês, ou seja, até agosto de 2016. Por isso estamos liquidando o nosso estoque. Se você quiser saber mais sobre a nossa promoção, acesse a nossa página no Facebook, cujo link está logo abaixo e lá você ficará sabendo detalhes sobre essa oferta. Agora, o que eu quero passar para vocês é uma dica de como guardar seu cabelo de alongamento. Tem algumas pessoas comprando o cabelo do Reateliê aproveitando a nossa super promoção, mas elas não vão usar esse cabelo agora. Então, cuidado com armazenamento. Então, preste atenção. Quando você comprar o cabelo de alongamento, lave-o com shampoo, depois retire o shampoo, condicione esse cabelo. É muito importante que você penteie esse cabelo com condicionador, depois retire todo o condicionador e coloque esse cabelo para secar. Depois de seco, enrole-o em um jornal, em uma toalha, em um pano que você não vai precisar mais. Depois, guarde esse cabelo em uma sacola de papel e coloque no guarda-roupa, no armário, em cima, embaixo, no meio, não importa. O importante são duas coisas. Primeiro, que o cabelo esteja bem seco, cabelo molhado e úmido, guardado, além de não ficar com bom odor, ele pode vir a apodrecer. Segundo, não coloque o cabelo em saco plástico para evitar morro. Nada de colocar creme para guardar, para que esse cabelo não fique com fungos. Um último conselho, se você já usou esse cabelo e pretende guardá-lo, faça o mesmo procedimento. Mas atenção, se esse for um cabelo solto, cuidado para colocar ponta com ponta, raiz com raiz. Caso contrário, quando você for usar esse cabelo, ele vai embaraçar e você vai acabar perdendo o seu alongamento. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Então, se você usar todo esse procedimento que eu acabei de ensinar, o seu cabelo vai durar por muito tempo. E aí, gostou dessa dica? Então curta, comente, compartilhe com aquela sua amiga que usa alongamento de cabelo, mas não quer que ninguém saiba. Brincadeirinha. No nosso próximo vídeo, eu vou responder a constante pergunta. Lourdes, por que você está fechando o reatelier? Por que será que alguém abre mão de um sonho? Obrigada pela atenção e eu te vejo no nosso próximo vídeo, ou quem sabe, no reatelier? Até mais!